Minecraft 1.17, a versão que veio pra mudar a vida dos amantes de Minecraft, pelo menos foi o que eu pensei né, até lançarem a versão em duas partes Eu como qualquer outro jogador de Minecraft, decidi tentar testar a versão da 1.17, mas se íamos testar essa versão, então teria que ser no modo Hardcore Então foi daí que eu tive a ideia de criar um mapa Hardcore na versão 1.17 e tentar sobreviver 100 dias Isso mesmo galera, essa é a história de como eu sobrevivi 100 dias dentro do Minecraft Antes de começar fui de mundo aleatório sem sede específica, pois assim os desafios seriam mais interessantes Já no primeiro dia, fiquei feliz, pois caí um bioma de Taika, o local onde habitava a melhor madeira pra construção Sem perca de tempo coletei bastante madeira e logo depois fiz uma craft table e craftei uma picareta de madeira Logo em seguida peguei pedra e dei adeus à picareta de madeira Pois agora eu tinha uma picareta de pedra mais potente, craftei algumas fornalhas pra utilizá-las mais tarde Logo depois peguei alguns becos, esse aqui não, que era jovem demais, então deixa ele viver E em seguida peguei alguns carvões e também encontrei um bode, o novo mob da atualização 1.17 E aí bode, beleza? Como é que você tá? Logo em seguida eu cavei um buraco na parede e logo encontrei o novo cobre da 1.17 Após o meu cantinho estar 100% pronto, craftei uma porta e rapidamente coloquei ali Craftei umas tochas e logo coloquei ali no ambiente, pois estava muito escuro e seria muito perigoso ficar no escuro Craftei um defumador e logo coloquei minhas carnes pra assar, pois eu tinha ficado o dia inteiro sem comer nada Logo em seguida coloquei as minhas fornalhas ali do lado também E em seguida comi minhas carnes, né? Claro, eu estava com fome Na mesma noite peguei algumas madeiras pra poder fazer tocha, pois eu iria minerar Iron No dia 2 eu encontrei algumas ovelhas, o que me deu muita motivação para ir atrás de Iron Chegando em uma caverna, achei o Axolot, o novo mob da 1.17 Eu não o capturei, pois ainda não tinha Iron pra fazer um balde Então o abandonei ali e segui em frente em rumo a minha mineração Não demorou muito até que eu encontrei Iron e também uma ravina que tinha uma mina abandonada Logo em seguida peguei alguns Irons e também alguns Cobre e a minha picarita quebrou Voltei pra casa, coletei algumas pedras que estavam na fornalha, coloquei os meus minérios pra assar E logo em seguida fui catar madeira Chegando em casa, craftei um baú e joguei logo as minhas tralhas dentro dele Logo em seguida craftei um machado E depois comecei a quebrar a parede e pensei, se vamos morar numa caverna, que seja com estilo E no dia 3 a minha casa estava pronta, mas percebi que não tinha matinho Então saí pra coletar algumas lã e também uns matinhos No caminho de volta pra casa, encontrei ali um Araki Ninja e ali mesmo a eliminei Chegando em casa, coloquei os matinhos no teto e tirei essas tralhas do meio da casa Assim eu teria mais espaço e flexibilidade Logo em seguida craftei a minha cama, pois agora eu tinha lã e rapidamente dei spawn point Logo depois fiz ali uma decoração no meu quarto e no dia 4 eu fui atrás de um pouco de bacon Pois naquele dia a gente iria atrás de alguns minérios Descendo a caverna eu vi uma bolsa de tinta brilhante O novo item da 1.17, que dá pra fazer várias coisas com ela Encontrei alguns minérios de iron e antes de começar a minerar dei uma iluminada no ambiente Pois teria problema se aparecesse um monstro ali e eu não visse né Um esqueleto tentou me matar, mas o meu machado foi mais poderoso Eu já tinha 19 ferros, então decidi ir embora No dia 5 cheguei em casa e esquentei os meus ferros E sem perca de tempo também coloquei os meus bakes para ser cozidos Plantei alguns sapos de espruz e logo encontrei dripstone numa caverna Eu ainda não sabia o que fazer com isso, então peguei tudo O senhor explosivo tentou me matar, mas eu dei um olé nele e ele não conseguiu Coletei alguns ferros e logo voltei naquela mina abandonada Andando pela mina encontrei o minecart que contia uma name tag Eu fiquei feliz, pois com ela poderia fazer farms Ou pelo menos ajudaria a fazer farms Logo em seguida, um pouco mais a frente encontrei um spawner de zumbi E logo iluminei tudo para que não spawnasse zumbi E então com raiva eles ficaram me encarando torto No dia 6 voltei para casa e coloquei todo o iron para esquentar Guardei as minhas tralhas e fui catar um pouco de madeira Pois as minhas taigas gigantes tinham crescido Logo depois eu guardei todas as minhas madeiras E finalmente craftei o meu set de iron Percebi que eu tinha craftado grax de ferro sem querer Grax de ferro, desgraçado Craftei o machado de iron, saí para fora e percebi que estava de noite Então me deitei e dormi, pois eu estava cansado No dia 7 encontrei o bioma de Dark Oak próximo a minha base E sem perca de tempo passei a coletar bastante madeira Pois ela seria útil para fazer várias construções legais no futuro Logo em seguida eu encontrei o Pillage Ele achava que eu ia deixar ele escapar Mas eu queria o seu banner para colocar no meu escudo Então eu enfrentei todos eles de uma vez E no final do dia 7 voltei para casa e descansei Pois eu estava cansado da batalha No dia 8 craftei um escudo Peguei um pouco de leite e bebi Foi aí que eu pensei Essas vacas dá para fazer uma fazenda Sendo um construtor profissional de Minecraft Rapidamente construí um celeiro E finalmente terminei no dia 9 Logo em seguida plantei algumas sementes para minha vaquinha E também peguei alguns peixes Tentei fazer o trigo crescer Mas eu tinha pouco bone meal Então fui atrás de alguns ossos Pegando meus amigos esqueletudos Logo em seguida eu tive uma feroz batalha Que durou muito tempo Então depois de terminar a batalha Voltei para casa e dormi No dia 10 eu tinha finalmente os meus trigos Mas um creeper tentou explodir minha plantação Então ali mesmo eu o eliminei Logo em seguida alimentei minhas vaquinhas Também peguei aqui umas ovelhas Porque a gente precisava de ovelha E olha só Logo tínhamos vaca e ovelha No final do dia 10 encontrei um zumbi village E rapidamente prendi ele no barco E em seguida peguei a minha única name tag Para dar um nome a ele Pois assim ele não desespawnaria Até conseguirmos a poção e curá-lo E o chamei de Juninho Feliz por essa conquista Me deitei e dormi No dia 11 dei bom dia para o Juninho E saí em direção ao Nether Pois eu precisava fazer as poções Para curar o Juninho E ir ao Nether Pegar os ingredientes Era preciso O problema é que eu ainda não tinha minerado o diamante Então eu tive que improvisar O portal do Nether E ir ao Nether E ir ao Nether Vamos lá. É, meu portal tá feito. Cê tá doido. Logo eu entrei no Nether, mas percebi que caí no bioma muito perigoso. Eu estava muito desarmado, então voltei pra casa com medo, né, claro. Dei boa noite para o Juninho e dormi, pois tinha conseguido uma nova conquista. No dia 12 peguei alguns peixinhos e logo coloquei pra cozinhar. No mesmo dia voltei no Nether e peguei alguns ouros, pois era preciso pra fazer a maçã dourada. E é claro, aproveitei também e fiz uma botinha, né. E logo em seguida achei a fortaleza do Nether. Enfrentei alguns monstros, mas logo consegui duas varas de Blaze, cara. O que era suficiente pra gente poder fazer a nossa porção, né. Então voltei pra casa. No dia 13 cheguei em casa e não perdi tempo. Coloquei meus postes de poção ali, craftei algumas coisas. Achei uma maçã dourada e um minecart e uma mina abandonada. E logo em seguida fui atrás de um spawner de aranha pra pegar o olho de aranha e fazer as poções. Mas eu quase morri. Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer. Calma galera, eu não morri. Quer dizer, eu quase morri, mas não morri. Bom, eu percebi que a aranha das cavernas era muito perigosa, então fui na aranha da superfície mesmo. No dia 14, finalmente curamos o nosso zumbi Village. Porém, as trocas deles estavam muito caras. Então eu transformei ele em zumbi 3 vezes e o curei pra ver se ele abaixava. No dia 15, finalmente terminamos todo o processo e olha, realmente ele abaixou. Logo consegui um full diamond. E fiquei feliz, pois consegui um set completo de diamante sem ter que minerar sequer um diamante. Coletei algumas canas e logo em seguida eu dormi. No dia 16, eu explorei a fortaleza do Nether. E no dia 17, eu voltei pra casa e coletei alguns trigos. Alimitei meus animais. E no final do dia 18, quando eu voltava de um pântano, eu encontrei uma lula brilhante. E logo a matei porque eu queria pegar sua bolsa de tinta para fazer coisas futuramente. No dia 19, eu atraí alguns porcos ali pro meu celeiro, pois era o único animal que tava faltando lá. Finalmente, meu celeiro estava lotado. Ainda no dia 19, limpei uma grande área pra fazer uma plantação de cenoura e batata. E no dia 20, eu expandi toda a plantação. No final do dia 20, quando eu saí pra ir pegar vidro, percebi que já estava escurecendo. Então, voltei pra trás, dei boa noite pro juninho e fui dormir. No dia 21, finalmente peguei minhas areias e craftei vidro branco. Pois eu estava querendo fazer uma farm de iron e eu precisaria de vidro branco pra fazer essa farm. Ainda no dia 21, roubei essa composteira que estava no meu caminho, peguei um balde de lava, dei boa noite pro juninho e finalmente dormi. No dia 22, encontrei uma vila e um trade. O trade não vendia nada de interessante, então o eliminei. Peguei suas lhamas e deixei amarradas ali no local próximo, pois depois eu queria pegar elas pra mim. Eu não sei porquê, mas nessa vila só tinham 3 vilas, então rapidamente capturei eles e deixei preso no barco ali. Logo em seguida, preparei o ambiente pra fazer a farm de iron. Percebi que estava de noite, então ali mesmo eu dormi. No dia 23, dei continuidade a minha farm de iron. E no final do dia 23, ela já estava quase pronta. Já estava tarde, então ali mesmo eu dormi. No dia 24, fiquei surpreso porque saiu um vilas de fazendeiro, que eu não sei nem de onde que ele saiu, véi. No final do dia 24, percebi que os vilas aleatoriamente estavam indo pra farm. Ou melhor, voluntariamente. Pouco depois, percebi que a farm já estava funcionando. Então tentei prender um zumbi ali, o que não foi tão legal assim, porque o zumbi não estava segurando um bloco. E eu sabia que em breve ele desespawnaria dali. Então eu fiquei do dia 25 ao dia 30 farmando o iron. Pra gente poder ter bastante, poder voltar pra nossa casa. Vi que a farm estava funcionando, então fiquei em modo AFK. Logo em seguida, peguei todo o iron, pois agora eu tinha bastante. Ao zumbi para a superfície, percebi que tinha um cavalo ali preso e também que a farm de iron estava bugada, pois o iron golly estava nascendo em cima da trapdoor. Por enquanto, ignorei o iron golly e tentei domar o meu cavalinho até que ele me rejeitou. Finalmente, consegui domar meu cavalo e o chamei de Juscelio. Coloquei uma armadura de diamante que eu colotei no nether e uma cela nele e parti para minha casa. Chegando em casa, encostei o Juscelio ali no cantinho, dei boa noite ao juninho e logo dormi. No dia 31, voltei no pântano para pegar algumas vines, pois ela me ajudaria a fazer bloco musgoso. Logo depois, coletei alguns bacons, pois a minha comida já estava acabando. No finalzinho do dia 31, voltei pra casa, pois já tinha objetivos concluídos. No dia 32, percebi que a minha plantação estava sem forma, então pensei, eu posso melhorar isso? Então, eu vou colocar batata e cenoura desse lado e trigo daquele lado. E assim, fiquei do dia 32 ao dia 34 fazendo essa decoração. E no final do dia 34, consegui encontrar mais outros zumbi village, então rapidamente eu o capturei e curei. No dia 35, eu fiz uma estrada de pedra que ficou bem legal, pois assim daria um toque diferenciado nas nossas plantações de trigo e batata. Encontrei um trade, mas ele não vendia o que eu queria, então o eliminei. As lhamas ficaram me cuspindo, então fiquei com raiva e amarrei ela perto dos meus porcos, pra ela tirar a bostinha deles. Logo em seguida, pro criei os meus porquinhos pra aumentar a minha comida, né? No dia 36, percebi que o meu village já estava curado, então eu fiz uso dele, pois eu precisava de ferramentas de diamante. Rapidamente, craftei um gridstone, pois com esse item a gente conseguiria machado e espada de diamante. O pigreitei o village até o nível master e também no dia 36 eu dormi. No dia 37, farmei um pouco de esmeralda com o Juninho e logo também farmei com seu amigo e o seu amigo liberou pra mim a espada de diamante. Coletei algumas lãs, pois em breve a gente precisaria fazer cama e fazer uma farm de village, né? Craftei alguns pães e joguei pros village, pois em breve eu queria alguns BB villages pra mim fazer experimentos. Também eu dei uma arrumada nas camas, pois estava muito bagunçado. E olha, parece que deu certo, hein? No dia 38, saí para passear, até que eu percebi que tinha algumas tochas espalhadas por ali e isso não tava bonito. Então eu quis dar um retoque e ficou assim. Sim, no final do dia 38 eu terminei toda a decoração, apesar de tudo, decoração é difícil de fazer. No dia 39, não sei porque que tem 38 ali, eu coletei algumas madeiras e logo dormi. No dia 40, capturei um village, pois eu já tinha dois e esse seria o meu village de fortuna. Ou melhor, o village de ferramenta, né? Porque eu ainda não tinha picareta de Dima. Ainda no dia 40, voltei no Nether, coletei bastante ouro e também uns quartos. No final do dia 40, com todo o ouro que eu coletei, gravitei algumas maçãs douradas. Logo fiz uma coberta para poder pegar um zumbi, pois já estava próximo do dia e a luz do sol poderia acabar matando ele. Entrei para dentro de casa para o meu village finalmente virar um zumbi e tão logo o curei. No dia 41, não perdi tempo e já puxei o outro village ali pra perto para ele se transformar em zumbi. Eliminei o outro zumbi, pois agora ele era desnecessário. Enquanto entrava dentro de casa, o zumbi quase matou o village que já tinha sido curado. Coloquei umas bancadas de trabalho e logo dei profissão a eles e o pigreitei até o nível mestre. E em seguida eu dormi, é claro. No dia 42, farmei algumas esmeraldas com o Juninho. O pigreitei a minha picareta, porque já estava na hora. E no dia 43, percebi que o abrigo dos meus villages estava muito feio. Então dei um pequeno upgrade e fiquei do dia 43 ao dia 44 pigreitando. Aí, agora sim, agora tudo estava perfeito. Coloquei uns muros de pedra na minha porta e percebi que ficou legal. Então coloquei do outro lado também. Logo em seguida entrei dentro de casa e tentei dormir, mas os monstros não deixaram. Então peguei minha cama, coloquei ali do lado de fora e ali mesmo eu dormi. Coloquei alguns funis ali, liguei as fornalhas em cada um deles e percebi que faltava funis. Não dava pra craftar mais, pois meu ferro já tinha acabado. Então voltei na vila onde estava nossa farm de Jairo e cheguei no dia 46. Sabendo que precisaria de um zumbi, mas eu teria que esperar até anoitecer. Então coletei ali algumas madeiras de Dark Yoke. E quando finalmente anoiteceu, joguei algumas pedras pra eles, pra ver se ele pegava alguma. Pois assim eu conseguiria salvar aquele zumbi. E assim ele não desespawnaria facilmente. Eu finalmente consegui um zumbi que daria pro trabalho. Porém, aquele creeper me atrapalhou. No dia 47 voltei a coletar algumas madeiras, pois no dia anterior tinha saído mal sucedido. Logo quando anoiteceu, joguei alguns cobras a esse zumbi. Ele era perfeito pro trabalho. Até ele tentar me matar né. Exatamente galera, quase morri, mas por sorte caí na água e não morri. Não demorou muito até que eu encontrei outro zumbi. E esse foi bem de boa de atraí-lo. Pois consegui botar ele na composteira de primeiro. Ai, finalmente eu tenho um zumbi. No dia 48 coloquei algumas escadas no túnel que daria acesso aos coletores de Iron. Então naquele mesmo dia, fiquei do dia 48 ao dia 53 farmando ferro. Rendeu bastante, porém meu inventário tava cheio, então joguei tudo fora. Joguei o olho de aranha, então peguei de volta, pois eu precisava de olho de aranha. Ainda no dia 53 eu precisava de alguns slime ball, então fiquei ali no local pra farmar slime. Pois tinha um pântano logo próximo. Tive a brilhante ideia de fazer uma farm de slime, que seria um erro. Sim galera, em breve vocês saberão o porquê. Ali próximo encontrei um deserto, que tinha um stronghold, ou melhor, um portal em ruínas. Então aproveitei dele para ligar o meu portal. Próximo eu tinha um baú, mas só tinha lixo, então não peguei nada. Estava finalmente ligando o portal, os monstros me atrapalharam para derreo. Antes de ir pro Nether, guardei todos os meus itens. Dentro de um baú, pra mim poder ter um inventário cheio. Ou melhor, vazio. Chegando no Nether, coloquei a bota de ouro, pois Pigly não encheu meu saco. E no dia 54, finalmente encontrei magma block. Sim, eu precisava de magma block para poder fazer a farm de slime. No dia 55, usei 4 chunks de um bioma de pântano, pra fazer a nossa farm de slime. Até porque eu não queria cavar uma chunk inteira só pra fazer uma farm de slime. Então fiquei ali do dia 55 ao dia 59, construindo essa farm. Até que no dia 59, finalmente terminei. O que eu precisaria agora, era montar uma plataforma e ficar em moda eficaz. Como eu ainda não tinha escafode, então usei terra mesmo, pois era a única coisa que eu tinha naquela hora. Subi até uma altura específica e fiquei em moda eficaz do dia 59 ao dia 60. E no dia 60, descobri que a farm era inútil. Então com raiva, voltei pra casa. Ah não, vá me inútil. Ainda no dia 60, terminei ali a minha fornalha industrial. Eu precisava de redstone, então saí para minerar de redstone. Enquanto eu minerava, eu encontrei um bloco estranho que se chamava Tuff. Ou Tuff, não sei. E logo mais à frente, encontrei uma preda diferenciada, então tentei pegar ela. Porém, o meu inventário estava muito cheio. Então voltei pra casa, esvazei o inventário e voltei a minerar redstone. Logo mais à frente, encontrei dois humanos ossudos tirando o X1. E o que mais me surpreendeu foi que os dois morreram ao mesmo tempo. Eu estava com muita sorte, pois havia achado o minério de esmeralda. Isso é muito raro. Logo mais à frente, quando eu estava minerando, finalmente encontrei os meus primeiros minérios de diamante. Isso mesmo galera, a gente já estava full dima, mas eu ainda não tinha minerado um diamante sequer. Até porque a nossa armadura a gente conseguiu com os village. Voltei a minerar e no caminho encontrei o meu amigo explosivo. Que inclusive estava tentando tirar a minha vida, mas eu não deixei. No dia 61, eu eliminei o esqueleto e me surpreendi, pois naquele local tinha bastante esmeralda. Eu não entendi, foi nada. Voltei a minerar e é meus amigos, eu realmente estava com sorte, pois encontrei mais esmeraldas. Ainda no dia 61, eu voltei para casa e finalizei ali todo o sistema de redstone da minha fornalha industrial. No dia 62, eu percebi que eu precisaria muito de trilho elétrico. E para fazer trilho elétrico, eu gastava ouro. Eu não tinha ouro, então eu resolvi usar o recurso do jogo. E peguei o pouco slime que eu tinha coletado e craftei alguns blocos de slime. Sim galera, eu usei um recurso do jogo, isso não é bug. Se está no jogo, então é para nós usar. Você está doido, então eu dupliquei os nossos trilhos elétricos. Tentei ligar ali o sistema de duplicador de trilhos, mas percebi que estava faltando um observador. Então eu coloquei. Após já ter coletado bastante trilho elétrico, quebrei todo o sistema. E finalmente concluí a minha fornalha industrial. Agora tudo que eu precisaria fazer é colocar um manicate com baú para o carvão e para os itens. Testei para ver se estava funcionando. E aí meus amigos, estava funcionando. No dia 63, eu decorei toda a minha fornalha industrial e fiz mais um sistema de baús. Pois o meu já estava muito cheio, então eu teria que dar uma organizada ali. No dia 64, eu coloquei alguns pedregulhos para cozinhar. Pois em breve eu iria precisar de pedra para fazer o mob trap. Mas antes de fazer o mob trap, eu precisaria de uma farm de pedra primeiro. Então ainda no dia 64, eu construí uma mini farm de pedra. Conferi para ver se estava funcionando. E estava funcionando. Então deixei aquele dia apenas para farmar pedra. E no final do dia, eu descansei. Pois estava cansado já. No dia 65, coletei um pouco de bacon para poder ir para o nether e pegar quartz. E no dia 66, voltei no nether e passei a minerar quartz. Pois era preciso para fazer bastante observador. No dia 67, voltei a minerar redstone. Pois eu tinha pouco e precisaria muito para mob trap. Logo mais a frente, encontrei um spawner de esqueleto. Então coloquei tocha em todo canto. Porque em breve poderíamos fazer uma farm de bone mil ali naquele local. Logo mais a frente, encontrei mais diamante. Porém, eu deixei eles lá. Pois eu queria pegar quando tivesse fortune 3. Enquanto minerava redstone, sem querer quebrei um bloco de diamante. E finalmente conseguimos a nossa conquista tão esperada. E diamond? No dia 68, encontrei uma árvore esquisita. Pois era uma árvore gerada pelo jogo e parecia mais que uma árvore customizada. Coletei algumas areias, pois precisaria de dois packs de vidro para poder fazer a mob trap. Logo em seguida, voltei para casa. Esquentei todos os vidros. E finalmente, encontrei o local ideal para fazermos a nossa mob trap. Então, dei uma planada no local e no dia 69, terminei a planação. Naquele mesmo dia, sem perca de tempo, comecei a construir a mob trap. Eu fiquei do dia 69 até o dia 74, construindo essa mob trap. Mas até, enfim, terminei. Pois ela era enorme, então... Um objetivo concluído. Dei uma passada na mob trap para ver se estava funcionando. E meus caras, estava funcionando. Coloquei umas camas para o village. Logo joguei um pãozinho, pois eu queria um village para fazer fortune 3 com ele. Olha, consegui, né? No dia 75, voltei ao Nether para minerar netherite. Também liguei uma textura que deixava a netherite azul. Assim, facilitava encontrar a netherite. Então, fiquei do dia 75 ao dia 77 procurando netherite. Até que consegui a quantidade suficiente e voltei para casa. Chegando em casa, já no dia 77, coloquei minhas netherite para esquentar. E também alguns ouro bruto, pois precisaria de ouro para fazer as barras de netherite. Com 24 anseite debres, a gente conseguiu 6 netherites. Exatamente, galera. Só isso. Mas era suficiente para jogar na nossa armadura e ir a uma ferramenta também, né? Então, no dia 78, finalmente coloquei netherite na minha armadura. Logo, eu já estava full netherite. Também coloquei na minha espada, pois já estava na hora, né? No dia 79, eu me surpreendi, porque dentro da minha casa, ele spawnou um Iron Goal. Ou seja, fome de ferro em casa. Capturei um novo village e logo em seguida, alimentei alguns porcos. Atraí alguns zumbis para o village e deixei esse último entrar, pois eu esperava que o Iron Goal iria matar. Mas não matou. Então, eu mesmo tive que eliminar ele ali. Fiquei com tanta raiva que eliminei aquele Iron Goal, o que foi um erro. Pois no dia 80, isso aconteceu. Não, 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 não. Sai, Iron Goal iria ruim, Iron Goal iria ruim. Ainda no dia 80, eu fiz uma pequena farm de cenoura e batata. Então, logo, farnei bastante. No dia 81, procurei alguns porcos para pegar mais carne. Alimentei minhas vacas e também não podia esquecer das ovelhas. Joguei uma cenoura para o village pro criar mais villages, pois o último tinha morrido de forma tão injusta, né? No dia 82, finalmente, organizei todo o meu baú. Ainda no dia 82, encontrei uma raposa e chamei de raposo. Amarrei ele perto das minhas vacas e falei, raposo, não pegue. Do dia 82 ao dia 83, transformei um village em zumbi, curei ele três vezes e tentei conseguir fortune 3, mas estava difícil, até que... Do nada, ele liberou durabilidade de três, então tinha que pegar, né? O pigratei ele pra mestre e logo ele desbloqueou as name tag e eu comprei bastante. No dia 84, finalmente dei nome ao meu cavalo e a minha raposa, quer dizer, raposo. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. No dia 85, fiz umas poções de resistência ao fogo. Chegando ao nether, logo me dei cara com o esqueleto branco matando o esqueleto híter. Cê tá doido. Logo em seguida, tive um feroz batalha com os blazer. E logo após ter pegado 13 blazerhod, voltei e fui farmar enderpearl. Nessa hora eu quase morri, pois o porco e o enderman me atacaram ao mesmo tempo. Eu precisava de 16 enderpearl, então passei a farmar mais enderpearl. Finalmente consegui minha enderpearl. Voltei pra casa e dormi. No dia 86, peguei alguns bacon e logo coloquei pra assar. No dia 87, eu fiz algumas poções de queda linda, pois assim eu não levaria dano de queda do ender dragon. Logo em seguida, dei uma passada na mob trap, pois precisava de algumas flechas pra poder destruir os cristais do enderpearl. No dia 88, finalmente fui em busca da Stronghold para finalmente irmos para o fim. Já no final do dia 88, finalmente encontrei o Stronghold. Ou melhor, ruína onde estaria a Stronghold. Mas esses zumbis tentaram me atrapalhar, então os eliminei. Ainda no dia 88, próximo do dia 89. Voltei à superfície por ti e esqueci de uma abóbora para botar em meu crânio. E no dia 89, finalmente encontrei as abóboras. Cortei a abóbora com tesoura pra que eu pudesse enxergar quando eu colocasse ela na minha cabeça. Logo depois, finalmente encontrei a Stronghold e mais alguns creepers me atrapalharam e eu tive uma feroz batalha com eles. E finalmente eu estava no fim. Usando essa textura, eu podia simplesmente enxergar muito bem usando a abóbora. Assim, eu poderia olhar para os endermen, tranquilamente. Logo em seguida, foquei em tentar destruir todos os cristais do end. E por um breve descuido meu, eu quase morro. E morri. E morri. No dia 90, eu finalmente destruí o último cristal. Então pulei dali, pois eu tinha poção de queda lenta. A cadeira lenta. Aproveitei a oportunidade para pegar o famoso bafo do dragão. O Ender Drago já estava quase derrotado e viraria um franguízo. Finalmente derrotei o Ender Drago e fiz um ensopado de dragão. Depois de derrotá-lo, tentei pegar o máximo de XP e ali estava eu com um pack de XP. Mas a minha jornada não tinha acabado por ali, então fui atrás de algumas Ender Pell para a gente poder ir para a cidade do fim. Chegando na segunda dimensão do fim, liguei 64 chunks virada para o Void até que encontrei uma ilha e ela era bem grande. Então decidi me deslocar até ela e seguir reto. Como a distância era muito grande, então cheguei no dia 91 e andei em linha reta até que encontrei uma cidade do fim. O melhor de tudo, meus amigos, é que tinha um navio. Dei uma explorada em todo o prédio e logo fui atrás da minha elytra. Não perdi tempo e já peguei a cabeça do Ender Drago. No dia 92, peguei o ovo do Ender Drago e finalmente voltei para o Overworld. E eu tinha zerado o game no Hardcore. Em apenas 92 dias, hein? De preferência. Logo quando cheguei no Overworld, coloquei o ovo de dragão perto da minha cama e a cabeça do dragão na frente da minha casa. Ainda no dia 92, eu pigretei a minha armadura de Neterite. Também fiz uma pequena plantação de cana-de-açúcar, pois agora nós tínhamos a elytra e era preciso de cana-de-açúcar para fazer Firework. Eu não tinha bastante cana-de-açúcar, então descansei. E no dia seguinte, já no dia 93, fui atrás de cana-de-açúcar. Peguei esses galhos secos, pois em breve ele poderia ser útil para uma decoração. Coloquei a cenoura perto do raposo e falei, raposo, não pegue. Joguei um pack de cenoura para os village, pois eu queria procurar mais um pouco de village. No dia 95, eu fiz um stand para colocar o mapa da nossa base. Finalmente usamos aqueles galhinhas que a gente pegou no início do dia. Esse zumbi tentou atrapalhar, então eu eliminei ele ali mesmo. No dia 96, encontrei um gato que estava assustado em minha casa, então eu peguei um peixe e o dormei. E o chamei de jubileu. No dia 97, finalmente o mapa da nossa base estava pronto. Ainda no dia 97, peguei um village, converti três vezes e finalmente tentei pegar Fortuna 3 com ele. Peguei Fortuna 2, pois com dois livros de Fortuna você faria Fortuna 3, né? Então eu não quis arriscar passar mais tempo procurando por aquele encantamento. Logo joguei encantamento na minha picareta e finalmente chegamos ao dia 99. Peguei todos os minérios com Fortuna 3 para a gente poder duplicar eles. No final do dia 99, finalmente voltamos para casa e eu deixei todos os meus minérios ali naquele baú. E em seguida dormi, assim chegando no dia 100. Fiquei feliz, pois no fim da nossa jornada sobrevivi 100 dias e estava full nederite com ferramentas boladaça. Esse era o fim da nossa jornada, então já estava na hora de eu dar adeus a todos vocês. Pois foi uma experiência incrível tentar sobreviver durante 100 dias no Minecraft. E detalhe, na versão 1.17. Se eu iria fazer alguma coisa, apenas o tempo iria dizer. Essa foi a história de quando eu sobrevivi 100 dias no Minecraft.